Bom senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Endo E como eu falei no último vídeo, eu acabei de, é, literalmente finalizei nesse instante aqui um vídeo com relação ao Google Flights, né Ou seja, a gente navegou aqui no Google Flights, na aba de voos do Google Flights, fez algumas pesquisas, etc, etc O vídeo ficou bem completo, trouxe muita informação para vocês, tá Inclusive informações que de fato vão auxiliá-los na economia de preço para comprar as passagens aéreas, tá Então, sugiro fortemente, de verdade, que vocês se inscrevam aqui no canal para não perder os próximos vídeos Porque assim, é muito conhecimento gratuito, disperso pela internet, que a rapaziada só deixa passar Acaba deixando de guardar dinheiro, deixando de economizar dinheiro, gastando mais dinheiro Enfim, uma série de informações que, aliás, uma série de ações que a pessoa deixa de fazer e aí, pô, toma na cabeça Então assim, inclusive, meu canal é o intuito, muita informação, já tem uma série de vídeos Confira aí os links aqui na descrição ou os cards que costumam aparecer aqui em algum canto em cima do vídeo, tá Tem uma série de vídeos, cara, é realmente muita informação Tipo, você tá pensando em viajar, você tá planejando sua viagem, vai renovar seu visto, não sei o que, bababaita Cara, é muita coisa, muita informação mesmo Então assim, sugiro fortemente que vocês confiram Bom, se inscrevam no canal claramente para não perder nem esse nos próximos vídeos Curta esse vídeo aqui, diga-se de passagem, porque é algo grátis para você e ajuda muito o canal realmente A impulsionar a plataforma e entender que o conteúdo é bacana, ajuda as pessoas Então, enfim, é bastante importante, tá E não vai demorar 3 segundos para você se inscrever no canal e curtir o vídeo, tá Além de, claro, os demais que já foram gravados, sempre aqui na descrição do vídeo Acesse o canal, as playlists, enfim, fechou? E é o seguinte, bom, dando sequência, dando andamento, na verdade, no que a gente tá tratando aqui O último vídeo, como eu falei, eu fiz sobre o Google Flights A gente deu uma navegada, conheceu, viu que é um bom comparador, etc, etc Como eu falei, vídeo completo tá lá, já saiu, só dá uma conferida Hoje a gente vai entender como achar as passagens mais baratas E pra galera que tem uma flexibilidade um pouco maior, tá Porque assim, a gente vai utilizar aqui o explorar pra fazer essa busca, tá Então eu vou fazer... Caralho, pior que eu tô falando aqui com vocês, mas eu esqueci de mudar a tela Então calma aí, eu vou fazer uma transição corte aqui E aí vai mostrar... vai mostrar a tela de fundo aqui pra vocês, aguenta aí Pronto, agora sim tá mostrando a tela de fundo, enfim Quando eu tava falando do Google Flights e tudo mais, eu tava sinalizando, era tudo isso aqui, né Essa página que a gente gravou o último vídeo Agora a gente tá aqui no explorar, então... Bom, vamos dar uma... vamos dar uma olhada aqui Primeiro, a ideia do explorar é basicamente pra rapaziada que tem um pouco mais de flexibilidade Porque aqui às vezes você consegue encontrar passagem com preço bacana Se você for um dia antes, por exemplo, ou voltar um dia antes Ou voltar um dia depois, ir um dia depois na data que você tava pensando Geralmente é interessante essa opção pra galera que tem De fato, um pouco mais de flexibilidade Até porque o intuito principal aqui é que você consiga visualizar os aeroportos de determinada região As passagens pra aquele aeroporto De acordo com a sua origem Porque talvez seja mais barato você ir pra um aeroporto próximo Aluga um carro e vai de carro Aí da cidade que você pousou Até o seu destino final É esse o exemplo que a gente... Que eu vou, enfim, trazer aqui pra vocês, tá? Então vamos colocar aqui a ida de Guarulhos e Miami o Retorno Tá, ele não tá deixando eu ir, mas tudo bem A gente vai, vai... Eu só queria agilizar, o trampo não vai dar Vou ter que ir na raça, na mão Mas tá bom Aqui então a data que a gente estipulou aí Dia 27 de junho A volta 8 de julho Essas aqui são as nossas estipulações então, né? Aqui é o do nosso exemplo Temos o explorar aqui então Que é essa aba que estamos utilizando Através do Google Flights E aqui ele costuma trazer todos os aeroportos Aqui vocês podem ver que tem aqui o... Enfim Aeroportos de Floripa, Rio de Janeiro, BH, Curitiba, Foz E passagens pra esses destinos Como a nossa ideia é de São Paulo Aqui pros Estados Unidos Esse é o nosso exemplo, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos dar um zoom Aqui no mapa Conforme a gente dá o zoom Já fica mais fácil da gente conseguir visualizar Os aeroportos da região E consequentemente os preços das passagens Considerando o destino que a gente... Aliás, perdão Considerando a origem que a gente estipulou Que é Guarulhos, tá? Então vamos pegar o exemplo aí Pô, rapaziada, vai pra Orlando Aqui o aeroporto de Orlando Tudo bem Então o que você vai fazer? Você vai direto pra Orlando? Tá bom O preço da passagem é mais barato Aqui, vamos descer aqui pra baixo O voo mais barato Tá em R$4,600 Isso lembrando que ainda tem taxas A taxa de embarque Bagagem a ser despachada Valores que não estão inclusos Então esse valor facilmente vai passar De R$4,000 e pouco Aí ele já aparece aqui A viagem de São Paulo Os preços da viagem estão altos Ele já mostra esse rankingzinho aqui R$4,600 É um preço alto O preço médio seria aí R$4,200 pra baixo, tá? Então, pô Eu tô pensando em ir pra Disney Nesse nosso exemplo aqui Eu tô pensando em ir pra Disney Mas o preço tá caro Então eu não vou direto pra Orlando Eu vou ver os aeroportos próximos Os aeroportos da região Então aqui se a gente for ver Tampa é um lugar que dá pra ir de carro Em um dia De Orlando pra Tampa Tá? Dá pra ir Então aqui pra Tampa O valor da passagem Tá em R$4,300 Já é mais barato Do que Do que Orlando Tanto que se for ver aqui R$4,300 É um preço normal Tá bom É um preço normal Então beleza Aí tem esse aqui Lakeland Também Que aí tá entre A Tampa E entre Orlando Também tem um aeroporto Ali Beleza Vamos ver aqui Considerando então A saída aqui de São Paulo Tá em R$4,300 Que pra esse trecho Pra essa rota Ou seja São Paulo Lakeland Já fica mais carinho Aqui é o R$4,300 Tá bom Não é o caso Então vamos continuar Olhando aqui pra baixo Bom Temos algumas opções aqui Como Seabrig Tem Vero Beach Tem Lago Ocnecho Não sei West Palm Beach Punta Gordas Tá Ou seja Todos esses aqui Ainda seguem caros Apesar que esse aqui Vamos olhar aqui Como é que tá O Ué Não vai me trazer É Aqui pra Seabrig Não trouxe aquela Aquela Reguinha pra nós Mas tudo bem A gente já tem uma noção Que R$4,300 Aí tá um valor na média R$4,600 Que é o que tinha aparecido Aqui em cima Pra Orlando Tá mais caro Então vamos continuar Descendo aqui Miami Vamos ver aqui Ó Fort Lauderdale Em Miami O preço tá Porque é tudo Mesmo Enfim Faz parte Tudo mesmo Conglomerado ali Né Então tá R$4,200 Pra Fort Lauderdale Vamos ver aqui Ó Os preços estão normais Pra essa rota Tá bom E aqui Em Miami Vamos ver como é que tá aqui Os preços também Estão normais Pra essa rota Tá Ou seja Qual que é a ideia É Utilizando aqui Essa situação Do explorar É que Às vezes Pode ser mais interessante Pra você Conseguir Por exemplo Nesse nosso exemplo aqui Tampa fica Acho que é 90km De Orlando Se eu não estiver enganado 90, 90 e pouco Dá de uma hora e meia Duas horas de carro Se eu não estiver enganado Então Daria por exemplo Pra Pô Pra ir pra Miami Ou pra Orlando Tá muito caro Mas ir pra Tampa Tá bem mais barato Beleza Então você vai pegar Um voo pra Tampa Chegando em Tampa Você Enfim Você vai ter alugado Seu carro Pega o carro alugado E vai pra Orlando Ou então Já fica em Tampa Faz Busch Gardens Por exemplo No seu primeiro dia Ali No seu segundo dia Nos Estados Unidos E depois segue Aí pra Orlando Tá E por que Que isso aqui é muito bom Porque você já consegue Ter uma noção Então por exemplo Eu já olhei aqui No Google Flights Através do Explorar deles Já tem uma noção De preço Então beleza Aí sim O que você pode fazer Além de Claro Tem essa opção aqui Vamos pegar Esse nosso exemplo aqui Já aparece aqui As opções de voos Quando eu clico aqui Aí ele já me traz São Paulo Guarulhos Pra Tampa A data que a gente selecionou Vamos colocar aqui O preço Pra o mais barato Aparecer Na frente Tem aqui As duas paradas E tudo mais E tal Beleza Tem aqui Enfim Toda explicação Do voo E aí você poderia Por exemplo Acessar o próprio site Dessas companhias aéreas Pra fazer essa conferência Acessar a Latam Acessar a Delta Enfim Pra olhar no site Às vezes tá mais barato Às vezes não Enfim Aí de fato É pesquisa de passagem aérea Não tem muito pra onde correr Mas não deixa de ser uma opção Pra rapaziada Que quer fazer Esse tipo de pesquisa Né Então esse explorar Eu acho extremamente válido Você olhar Além de claro Olhar aqui a aba voos Né Ou seja Aqui no voos Você faz uma pesquisa Mais direcionada Mais reta Aqui no explorar Tipo Flexibiliza Um pouco mais De acordo com as opções Né Porque Como eu falei Pô Não necessariamente Você vai direto pro lugar Você pode pousar Em alguma região próxima Aí pô Pega o carro aí Dá marcha Tá Eu acho bem bacana Acho muito válido Eu acho uma forma Muito prática Na verdade Você consegue economizar Muito tempo Pesquisando assim Se não Pensa você entrando Nos outros sites de busca E aí você É obrigado a colocar Rota por rota Um exemplo Guarulhos Tampa Aí você vê os preços É Guarulhos Orlando Você vê os preços Guarulhos Miami Você vê os preços Guarulhos Fort Lauderdale Você vê os preços Guarulhos Seabrig Você vê os preços Cara Concorda que tipo Enche o saco Então de fato Isso aqui É uma forma De você já conseguir Economizar um tempo Até porque Dessa forma Você já teria a noção Que pô O que que acaba Valendo a pena Então olhar Vale a pena olhar Miami Fort Lauderdale Que aqui nessa nossa pesquisa Eram os dois mais baratos E na sequência Olhar Seabrig E cadê cadê Tampa Cadê Tampa E travou Aqui ó E Tampa Entendeu Ou seja Nessa situação Acabaria A gente economizaria tempo Por não olhar Alguns que a gente já sabe Que tá caro E em compensação Olha outros Que tá mais barato Então é interessante Acho bem válida A utilização aqui Do Explorar Do Google Flags Acho uma ferramenta Excelente Pra galera Que tá se preparando Pra viajar E tudo mais Bom Bom Espero que vocês Sejam curtidos Até ficando claro Então não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Curtir o vídeo Comentar aqui embaixo É muita informação Muito conteúdo De fato Então assim Pra vocês não perderem Pra ter essa recorrência De informação É o que você vai conseguir Economizar dinheiro São aprendizados novos Acho bem bacana Porque são aprendizados novos Aqui com vocês Tá Então Vamos junto Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Curtir o vídeo Bom Até o próximo Tá Lembrando que a gente Eu já tô na gravação Aqui das temporadas Aliás Eu já tô gravando Os vídeos da temporada De 2023 Né Então A ideia é que seja No mínimo 2 a 3 vídeos Por semana Mas provavelmente Terão mais vídeos Por semana Tá Isso é Bem provável De vídeo de passagem Mas enfim Vamos junto Espero que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo Até mais Eu fui